Eu vou voltar, eu não vou terminar, no meio do meu povo eu viando, a minha escola que eu venho doendo, a minha roupa agora. Antes de me despedir, eu só só me chamar de novo, eu não vou ter que ver, eu não vou terminar. Antes de me despedir, eu só só me chamar de novo, eu não vou ter que ver, 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 eu não vou ter que ver. Não deixa o seu pai acabar, eu não vou ter que ver, eu não vou ter que ver, eu não vou ter que ver, eu não vou ter que ver.